E aí pessoal, beleza? Aqui está o meu Deus com mais uma notícia Free Fire aqui no canal. Você já vai deixar seu joinha, clica no botão vermelho, pois acaba de começar um novo evento no Free Fire que permite você ganhar cartão de mudança de nome totalmente de graça. A única coisa que você terá que fazer é completar os desafios que inclusive vão atualizar diariamente até o dia 15 de setembro. E são desafios bem simples como Sobrevive por 20 minutos e você ganha um token Sobrevive por 40 minutos e um token Complete uma partida em duo e um token Complete uma partida em squad e um token E ganha uma partida e um token também. Outra novidade é para você que vem fazendo login desde o dia 28 de agosto pois hoje finalmente você poderá resgatar seu passe de elite pistoleiro de graça. Ao resgatar você desbloqueia os desafios de elite para ganhar mais emblemas. O limite diário de ouro é aumentado em 100 e seu link fica vermelho ao matar alguém. E para você resgatar é só ir na aba de eventos do dia da independência. Lembrando que só estará disponível se você fez o login desde o dia 28 de agosto. Mas por hoje é isso. Se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. E é isso. Falou, Zé. Fui.